Brasília e Distrito Federal. Eu não preciso apresentar o Pastor Ibe, todo mundo conhece. A sua história aqui no Distrito Federal é muito conhecida. E agora, a pedido do povo, o povo que ama, ele é candidato a deputado federal. E nós estamos juntos. A bandeira do Pastor Ibe, gente, família, proteção da infância, proteção dos vulneráveis. E ele não vai fazer se chegar lá. Ele já faz e faz muito bem. Vem com a gente. O número dele é muito fácil. Olha lá. 5544. Para deputado federal, pela família, pelas crianças. As crianças têm pressa, Pastor. Bora com o nosso Pastor Ibe, 5544. E para ficar 100%, tem que ter 100. A nossa Damares é a ministra que o Brasil precisa, Brasília precisa sair na frente. Nós não temos outra opção. Ou é 100% ou é nada. Nossa ministra Damares. Bem curtinho. Bem curtinho.